Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LOKENEM, o maior site de vídeo-aulas do Brasil, quiçá das Américas, talvez do mundo. Então meu companheiro, vem aqui comigo, hoje a gente vai trabalhar o pré-modernismo. Antes, é óbvio, do modernismo. Sidney, vamos ficar trabalhando literatura contemporânea? Não, a gente vai aqui no foco, até mesmo porque as bases que você precisa, como eu já disse, no ENEM, o que é importante? É importante o estilo epocal? Vai cobrar essas concepções? Não, você tem que saber a característica, mas o mais importante é o próprio texto em si, é você fazer as inferências, as analogias, é você interpretar e compreender bem aquele texto, até mesmo porque você já sabe que existe uma diferença para compreender e para interpretar. É isso que o camarada quer, que você seja capaz de entender o texto. Então vem aqui comigo, vamos ver quem manda e como funciona a concepção do pré-modernismo. Primeiro camaradinha aí, ó, Euclides da Cunha, tem até um colégio, se eu não me engano, é um colégio municipal, não sei, aqui no Rio de Janeiro, lá para as bandas de Colégio, Vaz Lobo, Irajá, Rocha Miranda, não sei. Mas é por ali. Agora olha aqui, ó, um dos primeiros autores do século XX, ao unir história e ficção, Euclides da Cunha, criou uma narrativa de caráter documental, levantando todos os aspectos que envolvem canudos. Capta com precisão determinista o cotidiano dos conselheiristas e a batalha na qual os republicanos saíram vitoriosos. O livro Os Sertões, publicado em 1902, é considerado o marco de uma época, de uma nova escrita narrativa. A estrutura do livro divide-se em três partes. E aí observa comigo, ó, as três partes. Geográfica, antropológica e política. Então, vamos, por parte, a parte geográfica. No levantamento de todos os aspectos, Euclides da Cunha permite ao leitor conhecer o espaço em seu todo. Solo, clima, relevo e vegetação. Ele trabalha aquela geografia sofrida do sertão. Se a gente parar para pensar hoje em dia, talvez o camarada que more no Sul ou no Sudeste não tenha a noção do quanto é semiárido, o quanto é sofrido a parte do Nordeste. Até mesmo porque, hoje em dia, a tecnologia propiciou e a evolução da sociedade também trouxe diversas mudanças. Beleza, não tem a água encanada, não tem uma reserva hidrográfica boa, vai fazer um poço artesiano, alguma coisa assim do tipo. Mas antes não tinha água. O negócio era sofrido mesmo. Não tinha uma árvore, não tinha um fruto. Então, o camarada tinha que batalhar contra a seca para conseguir sobreviver. Então, era demonstração de como aquele ambiente ali era inóspito para o ser humano. A concepção da antropologia, há uma observação a respeito da vida do homem sertanejo, suas crenças, sua força e suas esperanças. Até mesmo porque isso vai ao encontro da questão geográfica. Até mesmo porque, se aquele homem vive num local inóspito, num local difícil para a sobrevivência, ele tem que ser forte. E não só forte, tem que ter esperança que vai vir a chuva, que alguma coisa vai melhorar. Até mesmo porque, se ele abaixar a cabeça e ficar resignado com aquilo que a natureza o está lidando, o está dando, acabou. Está lidando, né? Então, acabou. Porque esse camarada precisa de um algo melhor. E é por isso que ele vai trabalhar com a concepção das crenças. Então, ele vai pedir mesmo. Ele é um camarada religioso. É um camarada devoto. É o pá de inciso e por aí vai. E tem a concepção política. O autor narra o conflito de canudos, as lutas travadas entre a tropa e os seguidores de Antônio Conselheiro. Em relação à linguagem, o estilo de Euclides da Cunha não é simples. Mas, como se verá mais tarde no modernismo, apesar do caráter jornalístico, a linguagem rebuscada marca uma narrativa cuja abordagem é tensa e, por muitos críticos, considerada barroca. Até mesmo porque o camarada, além de escritor, era jornalista. E um grande jornalista e um grande escritor. Então, ele tinha uma linguagem mais rebuscada, realmente. Não era um texto simples. Até mesmo porque era uma narrativa que não era ficcional. Era uma narrativa documental. Então, ele tinha que trabalhar o que aconteceu. E é por isso que a linguagem dele misturando processos históricos com processos ficcionais, porque é uma mistura. Ele mistura ali. Isso faz com que a literatura dele seja uma literatura muito boa. Então, ele trabalha a parte geográfica, a antropológica e a política, meu companheiro. Essa, então, é sensacional. Agora, observa aqui uma questãozinha para a gente visualizar e perceber como é que isso é cobrado em provas vestibulares e ENEM. Os sertões. Oi, sertões. Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó, solitário sertão. De sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar. Morre as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. O sertanejo é forte. Supera a miséria sem fim. Sertanejo é um homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia. Se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o fim, defendendo canudos naquela guerra fatal. Samba-enredo. Samba-enredo. Então, isso aqui é a demonstração da importância de sertões. Então, teve até uma intertextualidade. Os sertões deu origem a um samba-enredo. Agora, do Edeor de Paula. Acompanhe a questão, ó. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha aborda o episódio da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos. 1896 e 1897. Ou seja, um ano de guerra. Organizando seu texto em três partes. A terra. O homem. E a luta. A letra do samba, inspirada nessa obra, apresenta uma imagem do sertão nordestino vinculada ao seguinte aspecto. Sem sombra de dúvidas, determinismo ambiental. Porque, olha só. Como ele trabalha a terra, o homem e a luta. E no texto que nos foi apresentado aí. Ele demonstra que o sertão é um local difícil. E que para viver lá, o camarada tem que ser o quê? Forte. E depois ele fala da luta, que já é um processo político. Beleza. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na concepção do determinismo ambiental. Então, o camarada tem que se adequar àquele meio. Para ter a questão da sobrevivência. É como se fosse o determinismo do próprio Darwin. A questão da evolução. Então, ele sim tem que se ambientalizar. E foi isso que foi trabalhado no trecho. Não só do Sam Berredo, como também no livro. Então, é a questão do determinismo ambiental. Agora, acompanha aqui comigo, já que o Sertões foi, sem sombra de dúvidas, a obra mais importante. Uma pequena análise aqui que eu preparei para vocês. Em Os Sertões, Euclides da Cunha usou uma linguagem grande eloquente e rica em termos científicos. Apresentou nessa obra, no qual o tema principal é a Guerra de Canudos, um verdadeiro retrato do Brasil no fim do século XIX. Discutiu problemas que transcedem o conflito que ocorreu no interior da Bahia. A obra narrativa mistura literatura, sociologia, filosofia e história, geografia, geologia, antropologia. Por isso, sua preciosidade e grandiosidade. O autor adepto do determinismo, teoria que afirma ser o homem influenciado, determinado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico, invadiu os Sertões em três partes a saber. A terra, que é o meio, o homem, a raça e a luta, o momento. E é o seguinte, as duas primeiras partes, nós temos três partes. As duas primeiras servem de base para a última, que é, no final das contas, a parte mais importante do texto. Então, as duas primeiras partes têm uma característica até mais descritiva. Mais descritiva, em que ele vai descrever como é aquela terra, que é uma terra inóspita, uma terra que é sofrida. E depois ele vai descrever o homem e toda a sua trajetória de força, toda a sua raça. E é por isso que ele vai trabalhar a concepção do determinismo. E ele está ali inserido num contexto que ele não pode mudar, mas pode atribuir significação. Então, ele vai lutar. Vai lutar pela sobrevivência. E isso é a base até para poder trabalhar a questão da luta. Porque ele já é um guerreiro, já é um lutador. Ele luta simplesmente contra a natureza. E depois ele vai lutar contra o ambiente político. Porque ele vai perceber que tem a possibilidade de haver uma memória. E, num princípio, é uma guerra boba. Uma guerra boba, 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 boba. E, então, a parte aqui, o Livro dos Sertões, o Euclides da Cunha, além de, de certa forma, fazer um relato documental e uma crítica àquela sociedade, não só nas concepções políticas, mas também nas concepções ideológicas e filosóficas, porque bastou um camarada organizar um pequeno grupo para ir de encontro à ideologia da grande elite, para a grande elite se sentir ameaçada e virar uma guerra sem pé nem cabeça. Então, aqui, em Canudos, é o exemplo vivo de uma concepção fratricida, que é irmão matar irmão. É como acontece hoje em dia, quando a gente pega, por exemplo, um policial que é pobre. O policial é pobre, é de classe C, classe D, classe R, sei lá, e vai matar e morrer com os meliantes que vivem nas favelas, nos morros, que também são pobres. E, no final das contas, os dois são frutos do meio. De um meio que veio para destruir, até mesmo porque quem domina não está nem aí. Então, nessa guerra de Canudos, foi o camarada da elite que foi para lá guerrear? Não, ele botou os policiais, o exército, que foi lá para poder guerrear com o Antônio Conselheiro. Um velho, coitado, um velho, com poucas pessoas que estavam ali, que lutaram com as suas mãos, com as suas inchadas, com o que podiam e resistiram. E mataram também. Agora, irmão matando irmão, porque, no final das contas, uma guerra sem pé nem cabeça. E a parte da terra e a parte do homem aqui são a base para a gente chegar ao grande momento, que é a luta. Que foi uma luta filosófica, política, ideológica, antropológica. Foi uma guerra, sem pé nem cabeça. Então, uma guerra completamente desnecessária. Mas o livro, que é maravilhoso, acaba mostrando todo esse processo. Então, além de ser uma obra literária, ainda serviu de acervo histórico e documental. Beleza? Então, vamos para um próximo autor aqui. Monteiro Lobato, sítio do pica-pau amarelo. Então, acompanha aqui comigo. Polêmicas à parte. Nego, tinha muita polêmica com Monteiro Lobato, mas deixa isso quieto. Polêmicas à parte, Monteiro Lobato está presente na literatura brasileira, principalmente por sua produção voltada às crianças. Sua carreira iniciou-se, casualmente, quando escreveram a carta ao responsável pelo Estado de São Paulo, em que discutia a questão das queimadas como um problema comum no interior do Estado. A carta foi um início para que o autor passasse a escrever com certa rotina o jornal, possibilitando a criação de personagens como o emblemático Jeca Tatu, a estereotipação do homem sertanejo, encostado, que se aproveita do trabalho alheio para usar dos recursos da terra. Em relação à literatura infantil, Monteiro Lobato inspirou-se nas fábulas e contos de Anderson, dos irmãos Green e de Esopo para criar o universo do sítio do pica-pau amarelo, realizando várias ligações intertextuais entre os personagens Emília, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia e Dona Benta, entre outros. Até mesmo porque, se ele se baseou em Anderson, Esopo e Green, que foram os principais autores dos contos de fadas da literatura mundial, é óbvio que ele iria fazer intertextualidade com os personagens que lá estavam. Não tinha como ele não fazer isso, já que o texto base para ele foram os contos de fadas. E o sítio do pica-pau amarelo não deixa de ser o quê? Um conto de fadas. Tranquilo? Agora, olha uma questãozinha aqui gostosinha, bonitinha, para a gente poder trabalhar. Está aqui, ó. Anquilostomina Fontoura. Uma imagem aqui do Anquilostomina Fontoura. Que nome feio, né? Então, olha aqui, ó. Jeca, por que não trabalhas? Uma conversa entre Monteiro Lobato e Jeca Tatua. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatua, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio. O verdadeiro específico do amarelão. Então, olha só. Esse anúncio retratava aspectos da sociedade brasileira da época, expressando críticas, principalmente as condições de salubridade nas áreas rurais. Porque é a condição de vida. Vamos parar pra pensar. Quando ele coloca aqui, ó. Olha o coitado do Jeca Tatua. E, pô, de certa forma, é óbvio que o Monteiro Lobato recebeu críticas por isso. Porque o povo nordestino tão guerreiro, ele coloca o Jeca Tatua, que era um encostado. E ele, nessa situação aqui, camarada tá aqui, tá doente. Ele fala assim, ó, toma esse remédio aí. E pronto. E vá trabalhar. É isso. Não é, é. Tipo, tá doente? Ah, então vou cuidar de você, não. Ele via o cara doente, mas não encarava como uma doença. Ele encarava como, pfff, é encostado. O pobre tem mais é que trabalhar. Então, ele, ó, só tem um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. Toma um remédio, fica bom logo, cura logo essa tua doença e cai pro trabalho. Então, aqui, as críticas são a essa situação de saúde pública. Então, a salubridade nas áreas rurais. Até mesmo por quê? Se você para avançar, por que esse camarada tá tão assim? Porque é óbvio que na área rural não tinha uma condição, um saneamento básico, uma saúde pública que pudesse solucionar todas as suas exigências relacionadas à sua própria saúde. Então, hoje, aqui, no ambiente urbano, se você tem algum problema, você vai a um médico, você vai a um centro médico, a uma clínica. Lá ele não tinha nada. Mas, ainda assim, o camarada queria que fulano fosse trabalhar. Mas, é a demonstração de que na zona rural não tinha tanta qualidade de vida. Então, é por isso que a gente trabalha aqui, ó, pensando nas condições, já que é a crítica da época, dos aspectos da sociedade brasileira, tá criticando a questão da salubridade nas áreas rurais. Que era a questão de que não tinha uma boa condição de saúde pública. Beleza? Então, vamos lá, ó. E o Lima Barreto, esse cara aqui é sinistro, ó. Autor que aborda o tema que perpassa o centro do Rio de Janeiro. Lima Barreto é um escritor dos costumes e das relações sociais. Seus personagens possuem, ora, um nacionalismo febril, policarpo quaresma, né? O fim de policarpo quaresma. É o fim de uma ideologia, na verdade. Ora, uma inocência, uma pureza típica das meninas do interior do Estado, que acabam sendo estopim sobre o tema do preconceito racial no país, clara dos anjos. Esse universo tão diverso compõe um retrato da vida urbana, onde profissionais liberais e outros tipos ganham participação e voz em suas narrativas. E é o seguinte. Como o livro Policarpo Quaresma foi um livro, é um livro, muito trabalhado no Enem, o que eu preparei? Partes e análises desse livro. Então, a gente vai trabalhar aqui agora em cima disso, tá? Olha só. Memória e recordação. Isso aqui é um pedaço do livro. Então, ó. Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o germem daquilo está depositado em nós, e que por qualquer coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu mundo, e para ele não há mais semelhantes. O que foi antes da loucura é o outro, muito outro do que ele vem a ser após. Neste trecho, é uma análise. Após uma breve passada anterior pela história de vida de Lima Barreto, encaramos uma descrição extremamente singular e pessoal do narrador perante a loucura do Major Quaresma, trazendo para o tema elementos universais da maleita. A linha entre realidade e criação artística fica tênue em tal grau que foge da alçada de qualquer crítico ou amante mais íntimo do texto barretiano declarar a medida correta entre o que é memória ou recordação do autor. Porque o Lima Barreto passou pelo municômio. A memória é perceptível, pois o tema já está assentado em Lima Barreto de tal modo que é seguro em fazer suas afirmações. Porém, a recordação se mostra também na medida em que no trecho a descrição dos atos e do espanto causado aos demais por uma pessoa acometida por uma suposta loucura é quase palpável e inspira até mesmo no leitor suas recordações mais íntimas em seus contatos com seres tidos como loucos. Olha o outro pedacinho aqui, ó. Narrador tradicional e narrador moderno. Os dois se despiram. Debruçado na varanda, Quaresma ficou a vê-lo montar no seu pequeno castanho luzídeo de suor gordo e vivo. O escrivão afastou-se e desapareceu na estrada e o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas, nessas tricas eleitorais, como se nelas houvesse qualquer coisa de vital e importante. Não atinava porque uma resinga entre doze figurões importantes vinha por desarmonia entre tanta gente cuja vida tão fora da esfera daqueles. Não estava ali a terra boa para cultivar e criar? Não exigia ela uma árdua luta diária? Por que não se empregava o esforço que se punha naqueles barulhos de votos, de atas, no trabalho e no fecundá-la de tirar dela seres, vidas, trabalho igual ao de Deus e dos artistas? Era tolo estar a pensar em governadores e guaribas quando a nossa vida pede tudo à terra e ela quer carinho, luta, trabalho e amor. Neste trecho observamos a modernidade do narrador egendrado por Lima Barreto. O uso do termo egendrado, neste caso, é para que se reconheça um tom de construção à composição do narrador. Afinal, neste capítulo trataremos de uma das formalidades do gênero, o narrador, deixando de lado a não menos importante questão subjetiva que também se infere nessa construção. O narrador tradicional dificilmente usaria de uma linguagem tão coloquial para tratar de assunto tão grave. Bem como a ironia seca e aguda reconhecida no texto também apenas se relega a um autor moderno, ou seja, uma ironia sem distanciamentos ou amenizações conteudísticas. E aí, observa isso, uma ironia sem distanciamentos ou amenizações, ou seja, sem eufemismos. Ele é extremamente corrosivo. Lima Barreto foi, com certeza, odiado em sua época por muita gente. Agora, vamos entender o que é essa perspectiva do narrador moderno que o Lima Barreto traz diferenciando do narrador tradicional. A gente pode pensar na própria concepção dos professores hoje em dia. Você imaginaria um professor de língua portuguesa utilizando um discurso informal ou semi-formal? Isso é completamente inacreditável. Isso é completamente impossível de se ter em mente. Se um professor da época, por exemplo, de 1900, de 1800, era um professor de língua portuguesa, ele não precisa nem muito longe, não. Na época, sei lá, do meu pai, os professores, eles utilizavam um português extremamente erudito. Extremamente erudito. É só pensar na novela do Roque Santeiro, que tinha um professor que era professor de língua portuguesa, utilizava um português extremamente escorreito, extremamente erudito. É óbvio que dentro da sala de aula também tinha aquele padrão e um distanciamento com o aluno. Hoje em dia, está tudo diferente, até mesmo porque a sociedade mudou, a sociedade evoluiu. Para você atingir o público, você também tem que ter uma linguagem. É como a questão, vamos parar para pensar, da alfabetização. Ah, professor, isso daí não é alfabetização. Pensa, antigamente, o camarada só precisava alfabetizar. Então, era mostrar o conteúdo, era mostrar o código linguístico, porque em casa ele tinha família para cuidar, então aquela reprodução, aquele processo contínuo de fazer os exercícios, fazia com que ele acabasse ficando letrado. Hoje em dia, a sociedade não é mais aquele pilar. Então, você tem crianças na escola que não tem pai nem mãe e é óbvio que simplesmente apresentar a questão do código linguístico, do alfabeto, não vai ser suficiente. Então, a gente tem que partir para um letramento. O que é o letramento? O letramento é partir do contexto social daquele aluno para poder ampliar, para poder fazer com que ele seja capaz de interpretar e entender os conteúdos. Coisa que não tem muito hoje em dia com muitos alunos, sejam alunos novos ou até mais velhos. É por isso que a gente fala que tem muito analfabeto funcional. E o narrador moderno é mais ou menos como o professor mais moderno. Se eu simplesmente ficasse aqui, independentemente da aula de literatura ou da aula de redação ou da aula de língua portuguesa, simplesmente com os códigos tradicionais, a aula seria muito maçante, muito chata e eu não conseguiria atingir a uma massa. Agora, quando a gente vai dar uma aula de língua portuguesa, por exemplo, vou falar de regência verbal, de crase, de concordância. Eu vou mostrar os aspectos formais e cultos da língua portuguesa. Mas a linguagem para te mostrar não vai ser uma linguagem formal. Vai ser uma linguagem semiformal ou então informal, para que eu consiga me aproximar de você e, consequentemente, você entender melhor. Foi isso que o Lima Barreto buscou. Uma aproximação para que todo mundo fosse capaz de entender o seu texto. Agora aqui. Memória como aprendizado. Isso é sensacional. Para Dona Adelaide, a vida era coisa simples. Era viver, isto é, ter uma casa, jantar e almoço, vestuário, tudo modesto, médio, não tinha ambições, paixões, desejos, moça, não sonhara com príncipes, belezas, triunfos, nem mesmo um marido. Se não casou, foi porque não sentiu necessidade disso. O sexo não lhe pesava e de alma e corpo ela sempre se sentiu completa. Então, acompanha aqui comigo. Nesse trecho, fica quase concretizado o aspecto moral encontrado em muitos trechos desta grande obra. Acreditamos que existia alguns estudiosos mais extremistas que tenham ojeriza ao termo aspecto moral. No entanto, este aspecto moral é que ajuda grandes escritores a construir sua ironia e metáforas. Portanto, este aspecto moral, desde que não é embebedado de um conservadorismo cego ou de uma negação completa de valores prepostos, é válido. O aprendizado, por via de memória, neste é certo, reconhecendo-se nas considerações do narrador sobre a índole de um ser observador e que, a partir de sua ideologia marcadamente assumida, usa da observação para demarcar seu território discursivo. Ou seja, quando ele valoriza a memória, ele valoriza uma experiência, valoriza o conhecimento de mundo que o indivíduo possui, seja pela memória, pelas vivências, a prática empírica. Olha aqui um quarto pedacinho. A leitura como elementos, experiência que se somam à memória. De acordo com sua paixão dominante, Quaresma e tivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza de que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro desta verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender o instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor e cantor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. este trecho projeta-se para fora da obra. Sua significação toma forma na medida em que os elementos vividos por Lima Barreto transparecem em seu narrador neste romance. Os elementos como o violão, o interesse pela alma nacional ressaltam experiências que muito provavelmente foram de Lima Barreto e por motivo artístico ou impulso criador, este engendrou-a no enredo do livro. Então, ele não conseguia se distanciar demais. Ele pegava, é óbvio, todos os seus desejos, todas as suas vivências e de forma até autobiográfica colocava dentro dos seus textos. Por isso que a galera também não gostava muito dele na época. A galera que eu digo é elite, é quem se sente ofendido pelo texto. Até mesmo porque antigamente os autores eram lidos, muito lidos. Então, é óbvio que toda obra literária tinha uma influência muito grande. Hoje em dia, por exemplo, se você pegar um autor contemporâneo e o camarada vai escrever um livro, até mesmo porque nós vivemos um mundo que tem muita informação globalizado, acaba tendo aquela, até aquele burburinho ali, mas depois você perde, pronto, acabou. Então, as coisas são muito instantâneas, coisa que não acontecia na época. Então, quando um autor era corrosivo, aquilo dali provocava muito e muito problema para ele e para quem o circundava. Agora aqui, Augusto dos Anjos. Chamado de poeta maldito, Augusto dos Anjos produz uma poesia de difícil acesso, contendo muitas divagações metafísicas e a demonstração de um desconforto, uma angústia diante da existência. O autor consagra o soneto com sua principal estrutura de escrita poética e é possível perceber uma influência simbolista, provocada pelo sensorialismo e pela vaguidão, bem como o perfeccionismo parnasiano e o conteúdo naturalista. Por tanta diversidade que compõe sua obra poética, não se pode dizer que Augusto dos Anjos pertença a um estilo, a um movimento literário específico. Então, o camarada era bom. Agora acompanha aqui comigo, olha uma questãozinha. texto Augusto dos Anjos, psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreita, não, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Caramba! Aí, olha só o texto. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e abordagem temática presentes no soneto, intensificam-se marcas dessa literatura de transição como? O que a gente já acabou de falar. Resposta letra D, até para a gente não perder tempo aqui. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Porque é o seguinte, só de utilizar toda essa estrutura aqui, do soneto, dos quartetos e dos tercetos e na sua concepção métrica e de rimas, ele se aproxima do parnasianismo. Quando a gente diz aqui, parnasianismo dimensionada pela inovação na expressividade poética. Então, ele retoma, na verdade, ele trabalha a concepção dos parnasios, que é uma concepção de certa forma clássica. E quando a gente pega aqui no simbolismo, nesse desconcerto existencial, é quando ele coloca aqui, a influência má dos signos do zodíaco. É a questão do misticismo, que é uma questão típica do simbolismo. e a gente nem perde muito tempo, é por isso até que eu não trabalhei aqui a concepção do parnasianismo e do simbolismo, porque são concepções tão fáceis para você pegar, tão rápidas, que os textos nas provas são trabalhados assim. Como a gente pegou aqui um texto do pré-modernismo, que na verdade é um texto que foi situado num tempo, até mesmo porque o Augusto dos Anjos, com toda a sua riqueza literária, não podia ser adequado a um estilo somente. Ele é um escritor que é atemporal de certa forma com sua poesia, só que ele deixa ali no seu texto marcas do parnasianismo, que é a sua estrutura clássica, e marcas do simbolismo com a questão do misticismo. Então é por isso, sem sombra de dúvidas, que a resposta dessa questão só pode ser a letra D de dado. E é isso que é o desconcerto existencial. Beleza? Tranquilo? E para finalizar aí, como é de prática na nossa aula? Olha que bacana essa imagem que eu vi na internet e trouxe para vocês. Pense, idealize, tente, faça. Faça de novo. E de novo. Continue fazendo. Voa lá! Sucesso! Então, não adianta tentar uma vez e não conseguir, não dá para mim não. se você pensou, idealizou, se você quer aquilo, tem que tentar. Ah, não consegui. Tenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Poxa, imagina o que seria de nós se o Einstein, por exemplo, não tivesse sido tão persistente. A gente não ia ter diversos conhecimentos que hoje em dia nós temos aí. A teoria da relatividade, imagina, sua cervejinha ali, com aquele colarinho, foi o Einstein que fez, tá? Você não sabe disso, né? Então, pergunta aí para o seu professor de química, que ele com certeza deve saber. Então, meu companheiro, avalia aí a aula, que é muito importante para nós esse feedback, e conversa com a gente, vamos trocar uma ideia. Pô, vamos lá, vamos bater um papo. Manda mensagem para mim que eu dou o retorno, tranquilo? Então, meu companheiro, ida em paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Fala, Renato, gostou da aula? Curta e compartilhe.